A fila no hall do Campo e Santa Cruz tinha um bom motivo, a oportunidade de atualizar as doses das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe. O mutirão de vacinação foi realizado pelo departamento de enfermagem da Unicentro e teve como público-alvo a comunidade universitária. Mas a população em geral também pôde participar. Essa é a segunda vez que a ação é realizada, atendendo as comunidades dos Campos e Santa Cruz e CDTeg. Ao todo, distribuídas entre as duas unidades universitárias, foram disponibilizadas 350 doses da vacina contra a covid-19 e 240 doses da vacina contra a influenza. A ideia de facilitar o acesso às vacinas teve uma boa repercussão. Com a carteirinha ou com o aplicativo em mãos, quem chegou até o campus pôde colocar o esquema vacinal em dia. Sendo aqui, estando na idade certa e estando tudo certinho, fica mais fácil. É uma oportunidade extremamente importante porque ela atinge toda a comunidade universitária, desde a equipe docente aos acadêmicos e acadêmicas. Então é importante ter esta comodidade e dentro do nosso campus, aqui no Campo Santa Cruz, que os nossos estudantes, que toda a comunidade possa entender a importância de se vacinar. Milena aproveitou a oportunidade para garantir a imunização contra a gripe. E eu tomei a da influenza, o meu esquema vacinal da covid já está completo, mas se eu não tivesse completado ainda, nossa, ia ser uma mão na roda aqui, né? Na saída do trabalho, perfeito. Diferente de Milena, que está com as vacinas contra a covid-19 em dia, muita gente ainda não completou o esquema vacinal, tendo tomado apenas as duas primeiras doses. Por isso, a importância de ações como essa, já que agora a quarta dose do imunizante está disponível para a população acima de 20 anos. Guarapuava, ela está com mais de 90% da população com a primeira, se não me engano, perto de 85% a segunda dose, porém a terceira dose está, se não me engano, em 65%. E a nova variante, né, que já não é tão nova assim, a Ômicro, os estudos já mostram que ela só tem, a vacina só tem efetividade com três doses. Para Milena, acadêmica de jornalismo, a ação facilitou para que ela pudesse atualizar a carteirinha. Eu vim procurar a quarta dose do covid e a da influenza. Estou o dia inteiro na universidade, assim, não tenho muito tempo para ir num posto, então a vacina vira até aqui é muito bom, porque a gente pode se imunizar e se proteger sem ter que ir para um posto. No total, o mutirão garantiu a aplicação de 178 vacinas contra a covid-19 e de 114 contra a influenza. Todos os imunizantes continuam disponíveis na unidade escola de enfermagem da Unicentro, que funciona no campo ICD-TEG. Toda e qualquer vacina tem que ter acesso, ela tem que estar de acesso fácil à população. E lá na nossa unidade escola nós temos um horário voltado mais para o horário do trabalhador, estudantes também, das 17h às 19h, quartas e quintas. Aplausos 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 Aplausos